Este é o canal do Vovô Moleque! E a brincadeira de hoje será com Roblox! A produção escolheu os youtubers mais legais jogando os melhores games do Roblox! Está muito legal! Bora pro top 10! E vamos começar com o pessoal da Authentic Games jogando Pig dentro de um shopping! Eu achei demais! Tinha que fugir da Pig, mas também encontrar umas chaves, encontrar uns cartões especiais. Poxa vida, eu achei sensacional! E mais, vou falar pra vocês, me deu até um pouquinho de medo, porque o visual do jogo assim me fez lembrar o Five Nights at Freddy's! Nessa sala, o Authentic tinha que escapar dos raios luminosos. Mas olha, no final eles terminaram o jogo e mandaram muito bem! Parabéns! Em nono lugar, a Papille tava num orfanato e ela foi adotada por um casal muito estranho. Na hora de ir embora, eles também dirigiram um carro muito esquisito. E adivinha só, chegando na casa, a casa era toda esquisita, fechada, não entrava sol. E a Papille, que não é boba, começou a desconfiar que eles eram vampiros, pessoal! E aí ela ficava só de butuca no que eles estavam falando e escutou eles dizendo que quando ela dormisse, eles iam transformar ela em vampiro também. E o plano deles deu certo! A Papille virou uma vampirinha! Tadinha! Número 8! E agora o Branco Ala jogando com o filho dele, que é muito fofinho! Um game de um hotel que fica em Cancun. Eles estavam de férias, conheceram o quarto de hotel, tiraram uma sonequinha. E durante o dia, eles tinham que cumprir uma série de atividades, todas muito legais. Andaram de jet ski, chegou na hora da piscina. Além de nadar, eles foram num tobogã que era gigante e mergulharam com tudo na piscina. E eles fizeram um monte de outras coisas, eles comeram pra caramba! E no final, eles até dormiram num acampamento! Eu achei demais! Número 7! E agora o Gato Galáctico, que eu amo, jogando com o amigão dele, que é o Astro! E o jogo era pra defender de bandidos que estavam à solta! Isso mesmo, pessoal! Saiu no jornal que tinha bandidos na cidade que estavam invadindo as casas. E aí, o Gato Galáctico e o Astro tinham que defender a casa! O Gato Galáctico pegou um taco de beisebol e ia pra cima dos bandidões! Eu achei demais! Muito corajoso! Só que era a primeira vez que eles estavam jogando, né, pessoal? E no final, eles não se deram muito bem, não! Coitadinhos! Número 6! Em sexto lugar, o JP Place, que eu adoro, jogando um game do tubarão! Isso mesmo! Ele ficava dentro de uma gaiola, embaixo da água, como isca de tubarão! E o tubarão, acho que tava fazendo aniversário, que ele tava com um chapéuzinho na cabeça! Mas não se deixem enganar, não! Esse tubarão era muito do casca grossa! Ele ia pra cima e derrubava os barcos! Só que o JP Place usou uma arma e acabou com aquele tubarão malvadão! Atenção, meus amigos! Quem estiver gostando do canal do vovô, já sapeca um like nesse vídeo! E ainda mais importante é fazer a sua inscrição no canal! Eu vou ficar muito contente e o canal vai crescer bastantão! Número 5! Em quinto lugar, o Robin Hood Gamer! Ele tava com um amiguinho dele pra jogar um game de corrida de carros! O amiguinho dele tava com um carro de ursinho e ele com um carro de polícia! Todo invocadão! E ganhava quem chegava na frente! Só que tinham muitos obstáculos no caminho! Toda hora eles batiam, tinham que manobrar, caíam lá de cima! Uma confusão! Eu que não ia conseguir jogar esse game, não! Se fosse comigo, eu ia pedir pra ir andando de bicicleta! Ha ha! E agora a Julia Mine Girl brincando de babá com uma meninina! Que eu vou falar pra vocês, pessoal! Essa menininha chorava o tempo todo! Ela era muito mandona! Quem assistiu o vídeo sabe do que eu tô falando! E a Julia Mine Girl, com toda boa vontade, fez tudo que a menina queria! Trocou ela, deu banhinho, deu comida, levou pra ver fogueira, brincou na piscina, brincou na praia, Mas, puxa vida, nada deixava essa menina feliz! Vou te falar uma coisa, se fosse comigo, eu ia devolver essa menininha pro papai delas! Ha ha! Número 3 E agora uma história muito maluquinha do youtuber Lokes, que também é muito maluquinho! E umas crianças estavam pulando na cama, e uma delas caiu e se machucou. Não pode pular na cama, né, pessoal? E aí eles ligaram pro hospital, e um médico muito do birutinha foi logo correndo pra encontrar com eles. Pegou a ambulância, chegou lá, examinou a menininha, e achou melhor levar ela pro hospital pra tirar uma chapa do pulmão. Só que quando chegou lá, a menininha só chorava, tava nervosa, e o médico biruta descobriu que se dá esse pizza pra ela, ela ficava tranquilinha. E no final eles tiraram o raio-x do pulmão, e tava tudo bem, ela tava belezinha! Número 2 Em segundo lugar, o Beto Gamer jogando o jogo da pizzaria assustadora! Pessoal, tinha tanta fase difícil pra atravessar, e ainda tinha que fugir daquele pizzaiolo maluco! Também me fez lembrar o Five Nights at Freddy's, assim, tudo meio escuro. E o Beto Gamer, ele manda bem demais, pessoal! Ele foi passando todas as fases, bom, às vezes não dá, né, às vezes erra também. Mas ele não se intimidou, continuou, foi passando fase, passando fase, encontrou esses obstáculos de luzes que tinha que desviar, e no final ele venceu o game! Parabéns! Número 1 Em primeiro, é uma fantástica, a maravilhosa Luluca! Ela e a mamãe dela estavam jogando um game de fidget toys, pessoal, isso mesmo! Elas estavam apostando corrida numa pista que era formada só de fidget toys, eu achei isso tão bonitinho! Já avisei a minha netinha Bibi que a gente vai jogar esse jogo juntos, eu quero muito! E olha, pessoal, foi a primeira vez que a Luluca e a mamãe dela estavam jogando, E mesmo sendo de primeira, elas estavam acertando tudo, passando todos os obstáculos! Sensacional! E chegou a hora do mural de amigos do vovô! E como já é costume aqui no canal do vovô, eu vou começar com as crianças que fizeram compra na lojinha! E a gente vai começar com ele, todo estilosão e cheio de charme, o meu amigão do peito, Luiz Gustavo! Que demais! Ele tá aí com a camiseta preta do vovô moleque, que eu acho demais! Com o bonezinho do vovô e fazendo o V da vitória! Muito bem, Luiz Gustavo! Produção, vocês já sabem o que fazer! É o Super Luiz Gustavo! Ha ha! Olha, pessoal, vocês não têm ideia! O Luiz Gustavo arrebentou a boca do balão! Ele conversou comigo! A mamãe dele colocou vídeo no Instagram, ele me mandou desenho, produção, põe o desenho dele! Que demais, Luiz Gustavo! Você é muito bom desenhista! E não é só isso! Ele fez um TikTok, produção, põe na tela! Olha só ele trocando de camiseta, dançando! Puxa vida, eu queria saber dançar assim que nem ele! Quem sabe um dia eu não faço dancinha no TikTok também! Muito obrigado, Luiz Gustavo! E um abração pra mamãe, a Juliana! E agora, elas que fizeram comprinha de duas canecas do vovô! A Maluzinha e a Dona Vera! Que demais! Olha, vocês vão achar que o vovô tá brincando, mas eu vou colocar essa foto na minha mesa de trabalho de tanto que eu gostei! Produção, manda bala! É a Malu, princesinha, e a rainha, Dona Vera! Que demais, adorei! E ele, diretamente de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, o meu amigão do peito, João Otávio! Que demais! O João fez uma compra na lojinha, ainda não chegou, né, João? Mas fica tranquilo, acho que mais alguns dias tá chegando! E vamos deixar um combinado aqui, hein, João? Chegando a sua camisetinha, eu quero uma foto depois, tá bom? Um abração, meu amigão! E pra gente encerrar com chave de ouro esse mural de amigos, aquela parte que eu amo, que são as crianças que mandam arte pro vovô! Põe na tela, que desenho maravilhoso! Quem fez essa obra de arte foi o Javi, pessoal! Olha, tá o vovô com a turma da Mônica, com o pessoal do Five Nights at Freddy's, com Mongo e Drongo! Que sucesso, Javi! Eu achei sensacional! Ah, e se vocês também querem participar do mural de amigos do vovô, tem que pedir pro papai ou pra mamãe mandar um e-mail pro vovô! O e-mail tá aparecendo aí embaixo, em amarelinho! É o vomoleque, arroba, gmail, ponto com! E pode trocar a música, porque eu vou ler as cartinhas do coração! E imprimirona, minha amigona do peito, a Melissa! Ela escreveu uma cartinha dizendo que fez aniversário de sete aninhos nesse mês de agosto, dia 12! Puxa vida, Melissa! Meus parabéns! O vovô deseja tudo de melhor na sua vida! Feliz aniversário, minha amigona! E a segunda cartinha do meu amigão do peito, Bruno Martins, que já é sócio aqui no canal! De novo, o Bruninho mandou umas charadinhas pra gente! Façam que nem ele, o vovô adora charadinha! E ele mandou tanta charada, pessoal, que eu escolhi a do Friday Night Funkin! Vamos ver! A primeira! É aquele que quer ser um ótimo rapper e casar com a namorada! Muito facinho é o namorado! E a segunda! É ela que está sentada na caixa de som! Todo mundo vai acertar, Bruninho! É a namorada! Muito obrigado, meu amigão do peito! E a terceira cartinha do meu amigão, o Jorge! Ele falou que mora em Torres de Prata! Que o nome da mamãe dele é Maria Gabriela! Mandou um beijão pro vovô! E sabe o que ele escreveu, pessoal? Que ele quer que o canal do vovô chegue a um milhão de inscritos ainda esse ano! Puxa vida, Jorge! Isso seria um sonho! Eu tô trabalhando pra isso, tá? Eu acho que não dá tempo, hein, Jorge, pro vovô crescer tanto! Mas quem sabe um meio milhão, hein? Muito obrigado, meu amigão Jorge! E a quarta cartinha são de dois amigões! O Pedro Gabriel e o Antônio! Eu fiquei tão contente com a cartinha dele! Eles falaram que são de Jaú, em São Paulo, que adoram os vídeos do vovô! Pediram abraço! Falaram que o vovô faz alegria deles! Puxa vida, meninos! Assim vocês até me deixam sem graça! Muito obrigado! Um abração pra vocês! E pra encerrar as cartinhas do coração com chave de ouro, o meu amigão do peito, Pericles! Pessoal, ele falou que gosta tanto do vovô que assiste os vídeos das antigas! E ele falou que viu o primeiro vídeo do canal do vovô que foi de Pokémon! Isso mesmo, Pericles! Você tá certinho! Foi o primeiro vídeo do vovô, pessoal! As 10 evoluções de Pokémon! Eu publiquei esse vídeo em dezembro de 2016! Já faz quase 5 anos! Caramba, hein, Pericles! Você provou que é mesmo amigão do peito do vovô! E atenção, pessoal! O Roblox foi o mais votado no tabelão lá no site do vovô! E agora quem entrou pra votação são os dinossauros estranhos! Eu quero ver todo mundo correndo lá pro site do vovô pra continuar com a votação! E não deixem de mandar as suas cartinhas pra mim também lá no site! Eu amo! Um abração enorme pra todos vocês, meus amigões! Se vocês gostaram desse vídeo, faz um joinha, dá uma curtidinha e se inscreva no canal do Vovô Moleque!